Os vídeos que você gosta de assistir aqui no canal, agora também estão no Facebook. Acesse em facebook.com.br canal Conexão Direta. Curta e compartilhe com seus amigos os vídeos do canal. Bom, olá amigos do Youtube, hoje mais um vídeo sobre baterias, vou mostrar para vocês como fazer a recarga de suas baterias fumo ácida. É desse tipo aqui, ó, essa bateria preta. Nesse caso específico tem uma bateria de 6 volts, 4 ampere. Mas esse método serve para qualquer tipo de bateria à base de fumo ácido, né? Como as de no-break que tem 7 ampere e as automotivas, né? Que chegam até 65 ampere. Essa bateria aqui já tem um bom tempo de uso e com o tempo elas vão... E com o tempo o aço contido é que dentro dessa bateria vai evaporando e daí você tem que ou adicionar água ou repor o ácido. Nós vamos trabalhar com dois fluidos aqui, ó. Tem uma água desmineralizada. Você não pode colocar água de torneira. Água de torneira contém cloro e ela danifica as placas da bateria. E também tem a solução para a bateria. Isso aqui é um ácido, certo? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ela é lacrada. Você tira essa tampinha. Ela contém esses vasos aqui. Bom, eu estou observando que os vasos estão completamente secos. Olha só. Nada. Nem um pouco de ácido. Ele vaporou completamente. É quando chega a esse ponto de evaporar o ácido totalmente da bateria, ela chega a verificá-la. É bom evitar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir se algo... Alguma tensão nos seus terminais. Tá na escala DC. Nada. Deixa eu verificar a continuidade. Se ela entrou em curto. Essa bateria aqui, ela entrou em curto. Essa bateria não dá para usar. Então, essa bateria aqui, nós temos que encostá-la porque ela não vai funcionar. Eu tenho uma outra... Tem uma outra bateria aqui, que eu já fiz a reposição com água. Eu coloquei ela para carregar agora. Vamos verificar a continuidade. Olha só. Ela não dá. Você encostar as provas aqui. Eu encostei no terminal e no outro. Ou seja, ela está boa. Ela não está em curto. Ela deve ter alguma tensão. Coloquei aqui em DC. 1.8. Eu coloquei para carregar agora. Com a tensão está baixa ainda. Mas, então, pessoal, sempre temos que procurar evitar que evapore completamente a solução da bateria. Para isso, você vai repor com água desmineralizada, sem cloro, água destilada ou ácido mesmo. Eu coloquei um pouco aqui de água mineralizada e coloquei para carregar. Ela evaporou um pouco. Agora, eu vou fazer uma pequena reposição com o ácido, certo? Porque somente a água não basta. Você tem que colocar o ácido e sempre completar com água quando ela evaporar. No meu caso, eu fiz o contrário. Eu fiz o inverso. Então, pessoal, vou mostrar para vocês como fazer a adição de ácido aqui nos vasos da bateria. Utilizando uma seringa. Com muito cuidado, eu vou... Essa é uma seringa de 5 ml. Eu vou tentar colocar todo o conteúdo dessa seringa. Mas, não posso deixar transbordar, certo? Eu vou colocar aqui no orifício. Com cuidado, eu vou começar a introduzir bem devagar. Opa! Vai passar um pouquinho. Puxo e jogo no outro vaso que está vazio. Mais 5 ml para o vaso do meio. Então, 2 ml vão aqui. No outro, 3 ml já estarão suficientes. Ok. Nenhum segredo, né? Tá. Agora, eu vou colocar para carregar essa bateria. Eu recomendo para vocês, não só eu, como eu mesmo o próprio fabricante. Ele recomenda que durante a recarga, o máximo charge current, 1.2 ampere. Você não pode usar uma fonte que tenha acima desse valor. Você não pode beneficiar as placas da bateria. Eu tenho aqui comigo. Você pode encontrar facilmente também, ó. Uma fonte, uma fonte de 9 ampere, 1.5 ampere. Tá certo? Extrapolou um pouco a recomendação do fabricante, né? Mas você nunca vai ligar uma de 2, né? 1.5 até tolerável. 9 volts, porque você tem que romper a tensão de ruptura. A tensão nominal da bateria é 6 volts. Então, a fonte que vai carregar tem que ser de 1 volt e a 3, 1 volt e a 2, acima da tensão nominal. Então, se ela tem 6 volts, essa aqui, que oferece 9, ela vai ficar sempre carregando 3 volts. Nunca pode ser uma tensão muito diferente, muito acima, mas também não danificar a nossa bateria. Mesma coisa com relação a a corrente. A corrente nunca pode ser extrapolar muito esse valor aqui, a recomendada pelo fabricante, que é de 1.2 ampere. Eu vou fechar os vasos aqui na bateria. Vou colocar um a tampinha. Vou selar ela, né? E colocar pra carregar. De 6 a 8 horas pra recarregar essa bateria pequena. Se fosse uma bateria maior, eu acho que seria um tempo muito maior. Ok, pessoal? Então, olha aí. Mais um vídeo pra vocês do canal. Eu quero pedir que vocês se inscrevam. Deem um like se vocês acharam útil esse vídeo e até a próxima.